Música Nesta semana o judiciário de todo o Brasil estará mobilizado em torno da conciliação. Para quem tem uma ação, é hora de conversar, negociar e chegar a um acordo justo. Veja porque conciliar é sempre mais interessante para todos. Do dia 24 ao 28 deste mês, o Fórum do Barro Duro em Maceió e outras centenas de unidades judiciárias espalhadas pelo país estarão sediando a Semana Nacional da Conciliação. A ação que acontece anualmente tem a meta de reduzir o grande estoque de processos na justiça brasileira através da conciliação. Só em Alagoas a expectativa é que 900 audiências sejam realizadas. Nós iremos ter 10 salas de audiência. Cada sala irá ter 9 audiências em cada período. 9 audiências pela manhã e 9 audiências pela tarde. Resultando nisso, num total de durante toda a semana, de segunda a sexta, nós iremos ter ao final 900 processos que passaram pela equipe por essa Semana da Conciliação. Para você ter uma ideia disso, são 900 ações que já estão efetivamente ajuizadas e que em uma única semana irá ter a tentativa de resolução de cada uma delas. Conciliar é rápido, barato e eficaz. A conciliação resolve tudo em um único ato, sem que haja necessidade de produção de provas, por exemplo. Ela é barata porque evita que as partes gastem com documentos e deslocamentos aos fóruns. E é eficaz porque permite que as próprias partes cheguem à solução dos seus conflitos, sem que haja necessidade de imposição da sentença judicial. A conciliação é um processo que evita o contrário, que é a litigiosidade. Então, a litigiosidade tem um gasto pessoal, emocional. Então, muitas vezes as pessoas saem de um litígio longo com a sua saúde abalada, com o seu emocional abalado. Então, a conciliação evita que esse processo seja muito sofrido para as partes. Na Semana Nacional da Conciliação, praticamente todo tipo de disputa pode ter uma solução por meio de acordo. Como, por exemplo, aquelas relacionadas à separação, partilha de bens, dívida de bancos, entre outros conflitos. Olha, todos os conflitos, quase todos os conflitos, eles podem ser solucionados, certo, com uma conciliação. Excetuando-se aquele que são de direitos indisponíveis. Mas, por exemplo, nessa Semana da Conciliação, nós teremos vários conflitos sendo resolvidos, que são de família, direito de família, e alguns, certo, de ações de indenização contra bancos. Essa é a grande maioria das ações que nós temos nessa Semana Nacional de Conciliação aqui em Alagoas. Quem procura a justiça na cidade de Caciminhas encontrará um novo fórum construído pelo Judiciário Alagoano. Veja como ficou. Sob os olhares de autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de cidadãos do município de Caciminhas, o novo fórum da cidade foi inaugurado na última sexta-feira. A banda fanfarra Mirim de Caciminhas deu tom aos hinos nacional de Alagoas e do município durante o início da solenidade festiva. Em seguida, a nova Casa da Justiça foi abençoada pelo pároco da cidade. O Fórum Alfredo de Maia, que recebeu esse nome em homenagem ao advogado, jurista e político alagoano Alfredo de Maia, é o terceiro prédio novo entregue durante a gestão do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Carlos Malta Marques. O chefe do Judiciário fala da importância da entrega do novo prédio para o bom andamento da prestação jurisdicional na região. Um fórum novo é a afirmação da dignidade da justiça. Você não pode pensar numa justiça digna, trabalhando muito em instalações que envergonhem os próprios trabalhadores da justiça. Então, a construção de fóruns novos tem essa finalidade. E nós hoje estamos muito alegres, porque estamos entregando um fórum de uma construção muito bem feita, com uma parte estética muito bonita, que o jurisdicionado vai se orgulhar e vai ter prazer em utilizar os serviços que aqui vão ser oferecidos. O fórum, que custou pouco mais de R$ 1,6 milhão, tem uma estrutura que atende a todas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. A obra foi executada pelo Fundo de Modernização do Poder Judiciário Alagoano. Atualmente, cerca de mil processos tramitam na comarca de Cacimbinhas. A cada mês, 80 novos processos são abertos. Além do magistrado titular, juiz Edvaldo Landeosi, mais 12 servidores trabalham no local. O magistrado fala de como essa nova estrutura deve melhorar o serviço do judiciário. Nosso prédio anterior era muito, assim, carente de espaço, muita coisa muito apertada. E não havia, assim, ventilação e até mesmo dificuldade de cadeiras para as pessoas sentarem. E aqui nós temos espaço, temos conforto, temos ventilação, temos refrigeração. E, enfim, eu acho que as pessoas vão se sentir mais, assim, com mais vontade de procurar o judiciário nos casos de necessidade. O Em Dia com a Justiça termina aqui. Você pode acompanhar estas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal ou através do Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos 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 por Quintena Coelho